Música No loteamento recanto das andorinhas da Barra dos Coqueiros, a falta de infraestrutura tem deixado os moradores na bronca. Fizeram as ruas e não fizeram a rede de esgoto, estão fazendo agora. Aí tem esse problema de lá pra cá, daqui pra lá, se for aqui nessa direção vai sentir a mesma coisa. A doença, como você vê, tem um problema da dengue aí, esse tal da chikungunya, esse vírus aí, tudo aí. Os moradores reivindicam que essa área seja utilizada como espaço de lazer para a comunidade. E o que está precisando aqui pra gente também, além desse saneamento perfeito que eles nunca fizeram, é uma praça, que a gente não tem uma área de lazer para as crianças. De acordo com a Prefeitura da Barra dos Coqueiros, o Complexo Andorinhas, que corresponde ao Suzana Azevedo, Rio Mar e Andorinhas, deve ficar pronto até o período chuvoso. A Prefeitura afirma que tem feito esforços no sentido de terminar todas as obras do complexo. A Prefeitura afirma que tem feito esforços no sentido de terminar todas as obras do complexo. Obrigado.